Tem feira, nas casas é Araújo, Oxente, vamo lá comprar Tem pano, retalha aberta, reto de peça pra se comprar Tem saldo no tabuleiro, por pouco dinheiro você vai levar Tem feira, nas casas é Araújo, Oxente, vamo lá comprar Oxente, vamo lá comprar Tem feira, nas casas é Araújo, Oxente, vamo lá comprar Oxente